Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal do Luanzinho. Nesse vídeo vamos falar de um dos maiores duelos de todos, os tempos, né galera? Mas vamos começar mais um vídeo com a fé em Deus e a Nossa Senhora Aparecida. Galera, já teve o duelo mais esperado que foi entre o Júnior Latesto e o Valti, onde o Júnior teve aproveitamento. Mas no mesmo dia do duelo, onde o Júnior levou o título, ele chamou o Carlão para um duelo, né? Carlão, que já levou vários títulos, ganhou do Renan, do Vitor Duret, só não teve aproveitamento com o Júnior dentro de casa, né galera? Mas tá confirmado, 500 de cada lado, 1 milhão para quem levar o título, isso mesmo que vocês escutaram. Provavelmente o Júnior deve correr na Pantéia Fama, na Princesa Nil ou no Silver Braille, mas como no duelo passar ele correu na Pantéia Fama, então pode ser a montaria do Júnior. E o Carlão provavelmente é na sua montaria titular, a Belinitek, uma ótima égua que ele vem conquistando o Brasil. E galera, está confirmado lá em Serrinha, onde vai ter, se eu não tô enganado, não sei se é do Parque Maria do Carmo, né? Que já foi uma das melhores etapas que já teve. Só tá marcando a data, acertando tudo direitinho, mas é um dos primeiros cards já confirmados. Júnior Latércio e Carlão Rodrigues. O Júnior, que já levou o título do campeonato do portal em 2017. E o Carlão, que já levou o título do portal em 2014 com o Roland Jack e o Júnior com o Jet Free. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já comenta aí embaixo pra quem vai a sua torcida. Fique com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Que Deus nos abençoe sempre, perdoe nossos pecados, livre do mal, domine nossos passos. Abençoe nossa vida, nossos sonhos, nossa família, amigos e animais. Deixa o seu like, seu joinha, se inscreva no canal. Comenta o que você achou desse vídeo. Pra quem vai a sua torcida, compartilha com seus amigos e amigas. Valeu, boa noite a todos vocês. Amém, Senhor, amém, Nossa Senhora. Tamo junto sempre. Uma boa noite pra todos vocês. Que Deus, Nossa Senhora, nos abençoe sempre. Amém, tamo junto sempre. Valeu!